E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Sou Douglas Povos e hoje estamos aqui no canal do VMZ pra reagir a mais recente música dele chamado Rascunho, Bendy. Vamos aqui pro modo de react, galera. Enquanto você se inscreve, ele será gostosíssimo e deixa o seu like. Isso é muito importante, ajuda demais a gente a continuar crescendo aqui na plataforma. O seu like e a sua inscrição realmente acaba te dando o canal a crescer e esse vídeo chegar a mais pessoas, beleza? Se puder também se tornar aí, dá uma olhadinha, tá ligado? Se for comprar alguma coisa no site da Amazon, você vai através do meu link na descrição. Porque aí você acaba ajudando a gente. Tipo, ah, eu vou comprar uma bala, vai através do meu link. Aí eu vou comprar um shampoo pra dar de presente, vai através do meu link. Vou comprar na Amazon amanhã, salva meu link pra usar amanhã. E tá tudo nóis, tá ligado? Mas já se inscreve, deixa o like realmente acaba ajudando demais e vamos lá. 1, 3, 10, 1. Estabelece a nossa relação, seremos unidos no infinito então. Mas e se eu precisar me afastar? Preciso olhar de mais longe? Entender aonde? Eu gosto do dente. E o dono disso ainda nem se conheceu Complexo é um misto de defeito, só apenas eu sou bom Mas eu já fui mal, um experimento rascunho de Deus Mas como assim eu nem me conheci? Eu já estava aqui quando eu percebi Por isso que eu sou assim Complexo é um misto de defeito, só apenas eu sou bom Mas eu já fui mal, um experimento rascunho de Deus Mas como assim eu nem me conheci Eu já estava aqui quando eu percebi Por isso que eu sou assim Um pedaço passar pra mim não entender Talvez vou deixar isso me convencer Existe mesmo logo após a morte Que eu vou te encontrar e com bastante sorte Nós conversaremos juntos sobre ser mais forte Que eu vivi sem direção sem precisar de um norte Talvez eu ache a última vez De um quebra-cabeça Que me completa E eu nem mereço Preciso juntar os caquinhas Que eu me complete sozinho Complexo é um misto de defeito, só apenas eu sou bom Mas eu já fui mal, um experimento rascunho de Deus Mas como assim eu nem me conheci? Eu já estava aqui quando eu percebi Por isso que eu sou assim Complexo é um misto de defeito, só apenas eu sou bom Mas eu já fui mal, um experimento rascunho de Deus Mas como assim eu nem me conheci? Eu já estava aqui quando eu percebi Por isso que eu sou assim E deixe falhar até o infinito Meus erros e acertos estão me construindo Talvez se eu olhar só pro lado bonito Eu não vou melhorar e serei certeza Eu preciso olhar bem mais pra longe Pro horizonte, mas me diga onde? Eu preciso olhar bem mais pra longe Pro horizonte, mas me diga onde? Complexo é um misto de defeito, só apenas eu sou bom Mas eu já fui mal, um experimento rascunho de Deus Mas como assim eu nem me conheci? Eu já estava aqui quando eu percebi Por isso que eu sou assim Muito maneiro Cara, assim, Band é bom, mas legal, né? Band in the Ink Machine Eu adoro esse jogo, tá ligado? É o tipo de jogo que eu gosto de jogar Mas ao mesmo tempo eu tenho medo de jogar Entendeu o que eu quero dizer? Porque dá medo e mesmo saindo de criança Dá medo e bagulho doido E dá medo e é isso aí Mas vamos lá Salve a tripulação Vamos aqui pra descrição Tá ligado? Na verdade ele deixa isso aqui Deus é a resposta Caralho, não sei falar mais Eu não sei falar mais Deus é a resposta Ame ele acima de tudo É isso que ele deixa pra gente na descrição E salve tripulação Se você está lendo isso Muito obrigado Encerro hoje aqui Uma jornada que me fez muito feliz Já fazem alguns meses que decidi postar com mais frequência E lançar músicas Que eu mais gostaria de fazer Me divertir muito fazendo E as músicas dessa forma E lançamento semanal durante esses dois meses Foi uma jornada e tanto Obrigado vocês que fizeram parte disso Sempre me apoiando e me dando força Nas músicas Aqui nesse canal Pra vocês eu deixo isso Isso Deixo essas músicas Das quais eu fiz com muito carinho e dedicação A partir de agora eu vou dar uma pausa nos lançamentos E em todos os projetos por aqui Durante um tempo indeterminado Obrigado tripulação Vocês foram incríveis Desejo tudo de bom pra vocês E cuidem até a próxima Não fique longe Muito tempo VMZ por gentileza Porque é bom pra caralho Tá ligado? Ficha técnica Líder e voz VMZ Beat do John Sand Tá ligado? Mix Vai é o Master Fernando Bola Delgado Assistente de Master Breno Amorim Vídeo Aloni Alicine John Terror Gabriel Efex Zentes Wiza Kyle Lunks Thumb Remarizinha Eu acho que é assim que se pronuncia Ilustração da Thumb Solto DRK Parabéns pra todo mundo Aquele jeitão Tá bonitaço Tá ligado? Tá bonitaço Como sempre Edição Esse tipo de coisa É tudo muito arte De tudo ali Tudo muito bonito Tá ligado? E o VMZ Com várias músicas Vários estilos diferentes Passou aí Por vários deles Nesses últimos lançamentos E agora Provavelmente vai parar Pra pensar no que vai fazer Da carreira Pra lançar mais coisa Interessante Cara É sempre bom dar um tempinho Também depois De muitos trabalhos Não é mesmo? Mas vim dizer aqui Que você achou Tudo isso Que você achou Da minha reação Qual a próxima música Eu devo trazer aqui no canal Se inscreva Deixa o like Que a gente vê no próximo vídeo Ou algum outro Que você não tenha visto Muito obrigado Meu irmão Valeu Até a próxima Tchau Tchau